E aí galera, nesse vídeo estou aqui pra estar mostrando pra vocês uma breve comparação entre as animações de ataque do Godita do anime com as animações dos ataques do Godita do jogo que vai estar chegando aí na próxima atualização e aqui nesse primeiro ataque está bastante semelhante com o ataque aí, com a animação do ataque do anime e cara, aqui é nada mais nada menos que o momento que você usa a carta verde e agora dando sequência aqui nos ataques, olha só cara, especial move desse personagem, muito legal está muito semelhante com o anime, presta bastante atenção aí galera e agora pra fechar com chave de ouro as animações desse cara aqui, as skills dele é a Ultimate Art, mano, tá sensacional e acaba sendo tão bonito quanto no anime, velho e muitas das vezes esses ataques aqui saem mais bonito no jogo do que no próprio anime olha só esse Kamehameha aí, mano, sensacional, a Bandai está de parabéns com esses personagens que chegaram aí no jogo que vão estar chegando nas próximas atualizações e olha esse final, mano, lindo, lindo demais Bandai conseguiu chegar bem próximo do que é passado aí pra gente no anime e fazer um ataque assim, mano, é muito difícil porque as coisas acontecem bastante rápido a movimentação ali, num piscar de olho, muita coisa acontece em um único segundo e isso tem que acontecer até mesmo no jogo, tem que trazer ali aquela mesma emoção do anime e eles conseguiram passar pra gente aquela sensação de você ali quando você tá assistindo o filme do Broly, mano, sensacional e essa é uma das animações mais bonitas que temos aí no jogo de personagem LF e lembrando que gostei demais da animação do Frieza, tá linda, cara, tá de parabéns, meu Deus do céu e a animação do Broly, o que que eu vou falar daquela animação, mano? muito obrigado pela sua participação aqui no canal, muito obrigado pelo seu like espero você no próximo vídeo, valeu, falou e... ah, se você não for inscrito, cara, se inscreve aí porque você vai estar ajudando o canal vai receber muitas notícias sobre o jogo, muitas notícias sobre o jogo gameplay no PVP e tudo mais, a gente vai trocar aquela ideia marota então se inscreve aí, valeu, falou, espero você no próximo vídeo e fui! tchau